Atenção galera que vai fazer o Enem 2015! Toda semana tem Propaz Enem Digital. São aulas de preparação para o concurso com os melhores professores e muito, muito conteúdo. Não perca! Toda quarta, quinta e sexta-feira, sete da noite, na sua casa, ao vivo. Participe! Envie suas dúvidas e comentários. Realização. Pacto pela Educação. Propaz. Você tem escolha, você tem.